Olá e bem-vindos ao programa culinária do Luz ao Can TV, a nossa maneira, convosco Josie Marques. E como sempre tenho a ajuda do cozinheiro Gabriel. Olá! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vocês em casa está tudo bem? Ouvi que sim. Acho que sim. Vamos hoje ter grandes pessoas amigas, pessoas que são da terceira, que têm um bocado de concentração, que vão ser apresentadas. Portanto, vamos continuar com receitas da terceira, não é? Então, vamos convidar os nossos cozinheiros de honra, a senhora Fátima e o senhor Constantino de Souza. Bem-vindos ao programa. Muito obrigada pela sua visita. Sim. Portanto, vai preparar um prato tradicional da terceira. Como é que se chama? Esse prato chama-se alcatra. Alcatra. É o prato mais tradicional da ilha terceira, confeccionado para casamentos, pagantes festas. Espírito Santo, croações. Espírito Santo, como o seu marido disse. Portanto, vê-se que é muita carne, portanto, partura tradicional, celebrações de Portugal, não é? Sim, é isso mesmo, é. Sim. E então, vamos começar a fazer? Ok, pode ser. Está bem? Não, 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 não. Não, ainda não. Estamos a parar. Hoje prova-se sempre o vinho. Ah, pois. Um licor. Um dos Açores. Maracujá. Ah, Maracujá. Os Açores. E que ilha é? É, de todas ou só de uma? Eu nunca estive nos Açores. Sim. Mas não sei, essa é da terceira. Essa é o São Miguel. São Miguel. São Miguel. São Miguel. Pronto, já sabemos, então. Da Ribeira Grande. Portanto, vamos passar primeiro à senhora Vátima, ao senhor Constantino. Obrigado. E eu também vou provar, mas eu não vou trabalhar. E também não vou trabalhar, mas... Então, vamos provar, hein? Pronto. Oh, pessoal, pão. Hum, que bom. Se a comida ficar boa como o licor... Fica uma maravilha. Tem ringa maravilha, não é? Portanto, vou-me desculpar um bocadinho para o lado, para vocês terem o espaço. Então vamos começar na... Pode começar à vontade. Se quer ajuda, estou aqui para ajudar. Porre-los. Positino para aqui. A carne já... Tem manai. Já lavamos as mãos. Já lavamos a carne. Sim. E que tipo de carne? É carne de vaca? Já está usado. Já está usado e quanto mais usado, mais sabrosa é. Ah, pois. E é de barro? É de barro e é da que é o barro antigo, não é barro vidrado, é barro antigo. Ah, mas é antigo. Já. Portanto, agora vamos começar, então. Sim. Quantas vezes já usou este barro para fazer alcatra? Este talvez já há 5 ou 6 anos e há outro mais velhinho. Ah. Yeah. 6 anos sempre a fazer alcatra. Yeah, yeah. Tanto se pode fazer alcatra de carne, como também podemos fazer alcatra de peixe. Também é muito bom alcatra de peixe. E, portanto, após usa-se tudo que está aqui, veja, usa-se as diferentes... É que usa a mesma coisa, só que leva o peixe. Pois. Então vamos começar. Ok, então vamos começar. Primeiro, a manteiga a gente passa aqui no algodá, que é para não dar... Para barrar, não é? Para barrar, para não dar chance da carne pegar no algodá. E também deve dar um bocadinho de sabor. Então, para barrar, tem que levar e ama. A gente agora, a primeira coisa que a gente põe é cebola. Não há medidas, já é muito bom. A moda antiga. Depois, está bem, a cebola. Cebola. No fundo do algodá. Depois a gente põe um cubozinho de magi. Ah. Magi de galinha. Está bem. Magi de galinha. Depois vai o tossinho de fumo. Não é bacon. É o tossinho de fumo. Tossinho, pois. É aqui no fundo. Está vendo? Já está a comissão da cheira. Já está, já. Agora vai o alho. Mas eu queria vir a sua marida trabalhar um bocadinho também. Ah, vamos-lhe pôr a trabalhar no estado. Ele vai lavar a louça. Ah, vai lavar a louça. Que bom. Portanto, as medidas todas à mão. Estou a gostar imenso. Agora abre isso para trabalhar. Pronto. Já tem trabalho. Quantas queres? É bonito. Outra vez à mão, não é? Tudo à mão. É bonito o marido estar a ajudar a mulher a fazer a comida. Vamos agora aqui, no fundo. Isto na terceira é tudo à mão, tudo manual. Uma filhinha de louro. Mas uma filhinha de louro. O louro está ali. Está aqui. Isto está o louro. Pode. Estou a ver uma receita simples, mas é necessário ter uma pessoa ajudante, não é? Quando é possível. Quantas queres mais? Um bocadinho. Mais um. Pronto. Já dá. Agora vamos pôr a carne. É muito bom a carne com osso. Dá muito sabor na alcaça. Hoje o osso é que é o segredo, não é? Sobrou-se. A gente vai pondo a carne assim às camadinhas. A carne tem que levar um bocado de gordura. Tem que ser uma carne um bocadinho gorda, se for seca na presta. Por isso a carne do peito e do pescoço tem gordura. Dá sempre aquele sabor, aquela maravilha. Estou a ver que é muita carne. Para quantas pessoas é que este prato dá? Mais ou menos seis pessoas. Seis pessoas? Seis pessoas. Com bom apetite, não é? Tanta carne. Portanto, seis pessoas portuguesas, uma dúzia talvez dezoito canadianas, não é? Tem que ser todos iguais. Se são pessoas que comem bem como eu, talvez umas quatro. Não, é como eu, eu como mais que tudo. Vamos mais do que eu. Vamos ver logo, depois do jantar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver logo. Não convém muito encher o algodére, porque quando começa a ferver, a carne vem para cima. Ah, é só? Está bem. Convém encher o algodére assim mais vazio para ela poder subir. Com uns centímetros, uns cinco centímetros. Pronto. E torna-se a fazer a mesma coisa. Torna-se a pôr agora a cebola. A cebola por cima. E uma outra camada de cebola. Como vê, leva bastante a cebola. Pois, mas eu gosto tanto o cheirinho de cebola a cozer, é uma maravilha. Fica docinha. O alho. O alho. E depois vou adivinhar que é um bocadinho mais um bocadinho tocino. Isso mesmo. Eu já estou a ficar um profissional aqui, estou a ver, não é? O alho. Aqui agora eu estou assim. Mas estou a ver que o segredo é ter esta panela de barro, não é? Para ir ao forno. Sim, é tradição. É sério. Dá muito sabor. Há seis anos que esta panela faz alcatra, tem muitos segredos. Sim. Isto nos dizem, até está escrito, que isto é o prato típico da Ida Terceira. Na gastronomia terceirense. Sim. E eu até me lembro, a minha avó cozinhava naqueles potes de ferro, não é? Assim, na lareira, não é? Que dava um sabor à comida. E isso no forno de lenha é mais sabrosa. Ah, pois. Pois, pois. Tudo é. Eu já tenho um forno de lenha aqui. Ah, vamos ter que ir visitar. No forno de lenha é a mesma coisa, mas fica mais gostoso. Só que a gente tem que ter cautela porque o forno de lenha seca mais depressa. Sim. Tem que renovar o molho. Mas ainda mais sabroso que seja no forno de gás. Ah, está uma maravilha. Já tem um cheirinho tão bom. E agora é mais um bocadinho de manteiga. Por cima, para dar um bocadinho. Dá sabor, dá cor. E a manteiga não é margarina, não é? É manteiga. A manteiga é que dá um sabor. Essa é a manteiga. E espalha-se. É engraçado que a gente ontem trabalhou com azeite e hoje é com manteiga. Com manteiga também. Ok. E agora temos que fazer o molho. Essa manteiga é boa. Ah, agora tem molho ainda. Muda um bocadinho para o lado para se ver fazer o molho. Não, a grafa não. A grafa deixa para a gente agora que já. E o molho agora? O vinho vermelho. O vinho do cheiro vermelho. O vinho. Maduro, tinto, não é? O vinho seco, sim. E a gente, para a carne não ficar negra, escura, a gente usa um bocadinho de vinho branco. Ah, pronto. Para a carne não ficar escuro. Está bem, é um bom segredo, não é? Estou a aprender muitos segredos de Gabriel. E como dissemos, um bocadinho de vinho, não é? Um bocadinho. À moda portuguesa, um bocadinho de vinho. Depois um bocadinho de água para tirar o azedo do vinho. Ontem a gente teve um peixe no vinho. Ah, a gente tem uma coisa mais interessante. Não vou vinho ontem, ontem, pão de sal, mais ou menos. Tudo à mão. Muito fácil. Uma colherzinha, duas colheres, é tudo à mão. Depois a gente prova quando ferver e depois se precisar mais sal, a gente põe. Ah, está servido. E agora? Quero mexer um bocadinho para derreter o sal, não é? Isso não é açúcar, não deite o açúcar aqui dentro, não. Está a mexer, parece que é açúcar. Nós vamos falar do açúcar depois de pôr este prato no forno. E é tudo por cima. E então... Para quem não tiver certeza, mais ou menos um copo de vinho tinto, um copo de vinho branco, um bocadinho de água... Isto também há algodás maiores, há algodás mais pequenas. Pois, pois. Até se ver, não é? Até se ver o molho. Basta assim para deixar o molho ir para baixo. Ir para baixo, para a parte que está. E mesmo que não fique muito cheia, ela agora não ferver direta a manteiga. Pois. E já a carne, pois. O suficiente. O suficiente. Agora, eu costumo tapar com um papel de prata. Sim, vamos ter um papel de prata. Alice, faz favor. Aqui. Está? Pronto, já fiz a minha parte, já trabalhei. O seu marido é que vai lavar a louça, como disse. Não, a gente tem que levar o nosso consulado português. Para lavar a louça, hoje, temos uma convidada. Pois, está cá o Paulo, não é? Para lavar a louça, temos uma convidada, que é do castelo de Diana. Ah, a nossa amiga da terceira. Sim. A nossa convidada de Diana vai lavar a louça hoje. Agora, a gente faz assim. Nossa pequena, ao menos ela não é terceira essa lei. Uns buraquinhos por cima, para deixar o forno, não é? Para a boa pôr-se aí e, ao mesmo tempo, a carne vai arrozante. Pois. Essa carne leva mais umas duas horas, for sure. Sim. E a quanta temperatura? Eu ponho a 450 para frever e, depois, diminuo, quando está a frever, menui. Sim. A salcátria, para ser sobrosa, não é feita e comer logo. Não. Tem que ser descansada. Pois, pronto. Muitos segredos desta receita, muito simples. E, então, o seu marido, agora, vai ter o trabalho de pôr no forno e, depois, nós vamos falar das guloseimas, está bem? Então, até já. Temos o prato principal no forno, no assar. Agora, vou, para servir com aquela carne, o que é que se pode fazer? O pão de leite. Pão de leite. Pão de leite, sim. Portanto... Não é muito doce, mas leva um bocadinho de açúcar e leva o ovos. Um bocadinho mais, não é tão doce como a massa cefada. É parecido à massa cefada, é o que eu ia dizer. Mas leva o ovos. O chefe Gabriel vê que eu estou com fome. Ó, que sou muito golosa. Vou provar um bocadinho. Um bocadinho. Especialmente, na quinta-feira santa, que não se come carne, toda a gente faz papas grossas. Ah, está uma maravilha. Eu vou ter que me deixar um bocadinho de carne atrás para fazer espaço para a sobremesa. Mas é doce. É doce, é doce. É doce, é. É parecido com o arroz doce, mas é feito de milho. E também fez os suspiros, que eu conheço muito bem, não é? Por enquanto, o chef Gabriel vai buscar um pratinho, mas você vai cortar um ananás para acompanhamento com a carne ou... Para a sobremesa. Para a sobremesa também. Nunca há suficiente sobremesa. Em vez de vir, por exemplo, um potinho ou um bolo qualquer... Sim, um bocadinho de ananás para fazer a digestão, não é? Pronto. Eu costumo fazer isso. Então, há segredo cortar o ananás? Bem, o cheiro de cortar o ananás é cortar as rolas. E você vai ver. Pronto, vou ver. Mas não se cascava. Ah! Eu vou dizer como é. A gente corta assim. Estraga um bocadinho, porque por causa dele vive um óleo, ele é bom mesmo. Ah, está uma maravilha. Está amarelozinho por dentro, dourado. Agora estou de cortar assim as rolas. Com a casca. Embora não vai muito bem direito, o cozinheiro já há muito tempo está estreinado. Fica mais interessante assim, ó. Assim o Gabriel fica com um bocadinho mais pequenino e eu fico com uma hora. E a tua olhada para o ananás já. Está cheira, bem? Sim. Olha que está mesmo lindo. Isso é ananás dos Açores? De São Miguel. Ah, de São Miguel. De Vila Franca. De Vila Franca. Isto não é difícil de fazer. É para transparar muito. Sim. Pronto. Fazer um esporte aqui para cima da fruta. Ui, já está a suar. Trabalhou tanto. Já está a suar. Sua esposa traulhou mais que você. Vamos ser nesses, está bem? Como é que já está a suar tanto? Mas são estas luzes também para ter ver, não é? Com muito cuidadinho nos dedos. Agora quero ver como é. Agora, esta não é muito boa para isso. Agora ela... Para tirar a casca, não é? É. Ah, e agora é em roda. Há sempre um segredo para cortar a casca, não é? A casca é toda cortadinha assim, mas... Há até a cortar melhor para não estar com a mão mexendo a fruta. Isso. Passajar um bocadinho. Ajuda-me assim. Pronto. Não quero que você fique cansado. É, é isso mesmo. Ela toda. E a casca não se põe fora. A casca aproveitada. E agora ouça. A casca vai voltar para o mesmo lugar. Vai com a casca para o prato, não é? Depois a pessoa é que tira. Dá uma apresentação muito bonita. É para ir para São Miguel. Sim. Isso mesmo, bem cortadinho, o melhor possível. Isso. E o ananás não foi só cortar, agora também está a fazer o molho... Agora tem que fazer o molho com o vinho forte, o maracujá e o açúcar vai a ferver. E depois vai quente por cima do ananás. Ah, que bom. E agora, portanto, o molhinho já ferveu, não é? Já ferveu, já. E agora está já pronto. Só a pôr por cima do ananás. Hum, que cheirinho. Mas como a colher? Estou feio. Isto é profissional. Eu preciso da colher. A sua esposa é só à mão, tudo à mão. Ah, que cheirinho. É pena, não podemos filmar o cheiro, não é? É que o problema é que eu já estou também nesta filmagem e nunca tenho receitas. É sempre tudo à mão. Tudo à mão. Tudo à mão. Eu acho que consigo fazer, mas preciso é da panela. A panela tem que ser especial. A panela é à medida. Pois, tudo à medida. Tudo à mão. À mão. Uma mão direita, uma mão, duas esquerdas, não é? E tudo. Está pronto. Ok. E prontas. As sobremesas já estão prontas, não é? Agora... Agora quantos sons quer para dar um para cada pessoa, não é? Ah. Agora a gente vai, vai agora. O ananá da sobremesa está feita. Vamos esperar um bocadinho, descansar um bocadinho. A gente vai ter calma e vamos esperar para a coisa mais boa. Que é? O quê? Vamos esperar para a Alcatra. Alcatra. Para a Alcatra. Como é que chama? Alcatra da terceira. Da terceira. Alcatra da terceira. Não há na madeira, não há no continente, nem há no insumil. Pode haver, mas não é igual. Pode haver que o seu avião levantar e voar lá. Ok. A Alcatra vem só da terceira, não é? A Alcatra foi feita só na terceira. É um prato típico da Ilha Terceira. Sim. Da gastronomia terceirense. Então vamos esperar um bocadinho para podermos servir a mesa. Sim, até já. Portanto, chegou a hora. Não chegou? Já cheirou tão bem aqui dentro. Está quentinho com este forno. Vamos pedir ao cozinheiro Gabriel. Gabriel, precisamos da ajuda. Agora ele é que vai trabalhar porque vocês já trabalharam muito. Pronto, obrigado. Gabriel, vamos tirar o prato do forno. Estou cá. O lume, é sempre luvas. Sim, está muito quentinho. O pior do trabalho é para mim. Confiamos, confiamos. Já. Ah, que cheirinho. Ora não. Não. Ah, não. Ah, ele tem muita fome. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Quero ver, quero ver. Não posso esperar mais um segundo. E vocês lá em casa também têm que ver? Vocês lá em casa querem ver? Estão a ouvir que sim. Estão querem ver? Olha para este aqui. Olha, olha, olha. Olha. Ah, catra da terceira. Ah, que maravilha de prato. E agora, como o senhor Constantino e a senhora Fátima trabalharam tanto, e eu também, não é? Nós vamos nos sentar na mesa e o cozinheiro Gabriel vai nos trazer a comida, está bem? Muito obrigado, está bem, está bem. Então vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vocês caem no chão? Não, não. A gente vai assar aqui as duas pessoas que cozinharem, que quiserem alcatra. Vamos, eles vão ser os primeiros a se servir. Vão provar para dizer se está bom, mas eu já estou a ver que está bom. Eu acho que sim, parece que vai estar bom. Sejam à vontade, provem. Enquanto vão aprovar, eu vou agradecer à senhora Fátima e ao senhor Constantino, por nos ter feito esta maravilha de prato, não é? Estou inquieta para provar. Gabriel, como sempre, muito obrigada para a sua ajuda. Eu tenho que agradecer às pessoas que foram incomodadas hoje, aqui, como o Castelo Diana, como a senhora Manuel, o senhor Constantino, como as pessoas todas aqui. E o nosso amigo do programa português do rádio, não é? E a Casa Domingo, que falta aqui. Sim, então ainda estão a trabalhar para nós. Vamos agradecer à Casa Domingo para nos ter oferecido, mais uma vez, a cozinha, porque podemos fazer um belo jantar. Esperamos que todos gostem, tanto como nós, tanto a estrela do rádio, não é? Até à próxima, Josie Marques, Lusocan TV. Caros telespectadores do programa Lusocan TV, neste segmento do consultório consular, vamos falar das inscrições consulares, documentos de identificação. Vou começar, primeiramente, por saudar-vos a todos vós, por terem tido a atenção de olhar este programa durante os últimos tempos, através do canal 9 do Cháquio. Portanto, no consultório consular desta semana, ao falarmos das inscrições consulares, é um ato que está no regulamento consular. O consulado de Portugal, a Unipeg, existe desde 61. Consta com muitos inscritos. Mas existem muitos membros da comunidade que ainda não se inscreveram neste consulado ou outros consulados da área onde residem. É muito importante para nós termos a ideia de quantos portugueses residem na nossa área e para o efeito é necessário que se inscrevam aqui no consulado. No consulado, existem vários serviços que podemos previdenciar. Este é um deles. Portanto, a inscrição consular passa-se da seguinte forma. É necessário que o cidadão venha ao posto, traga consigo os documentos de identificação, o bilhete de entidade, cartão de cidadão, passaporte ou outros documentos que possamos mais tarde utilizá-los. Exemplo, cartão de contribuinte ou certidão de nascimento. Porquê as inscrições consulares? As inscrições consulares dão-nos o apoio necessário para emitir e processar documentos neste posto. Também faz com que podemos dar informações a quem nos solicita sobre o paradeiro destas pessoas. O conteúdo das inscrições consulares são confidenciais. Não dão-nos informações daquilo que consta do ficheiro, mas apenas se a pessoa está ou não inscrita. Portanto, é conveniente para os novos imigrantes e para aqueles que se encontram nesta cidade ou nesta província que se inscrevam neste consulado. Como falei há pouco, na introdução deste segmento, também vamos falar a respeito dos documentos de identificação. Como muitos de vós têm conhecimento, desde há muito tempo, que Portugal usa documentos de identificação, como por exemplo o bilhete de identidade. O bilhete de identidade, que é este cartão plastificado, com a fotografia, a impressão digital e a assinatura do cidadão e pela parte de trás, a informação como nomes, naturalidade, parentesco e outros. Hoje, como muitos de vós têm conhecimento, Portugal, a partir de 5 anos atrás, começou a emitir o cartão de cidadão. O cartão de cidadão é um documento eletrónico, um cartão com chip, que consta 4 documentos. Um deles, a identificação civil, que é o bilhete de identidade, outro o cartão de contribuinte, o número fiscal de contribuinte, e o número do utente hospitalar e o número da segurança social. Portanto, este cartão está englobado, estes 4 cartões. No entanto, em Portugal e Ilhas, Portugal continental e Ilhas, já são emitidos o cartão de cidadão. Fora de Portugal, existem alguns consulados que emitem o cartão de cidadão. Infelizmente, em Winnipeg ainda não é possível, porque temos que receber o equipamento necessário para poder fazê-lo. No entanto, continuamos a receber pedidos e a processar pedidos de bilhete de identidade. Há quem diga que quem não tem o cartão de cidadão não poderá utilizar o cartão do bilhete de identidade. Isto é certo. Quem tem o cartão de cidadão não pode usar o bilhete de identidade. Mas quem tem o bilhete de identidade e não tem o cartão de cidadão pode usar o bilhete de identidade, como pode usar o cartão de contribuinte, o cartão da segurança social e o cartão de utente. Estes cartões ainda são aceitáveis ou aceitos em Portugal. Portanto, em Manitoba e aqui no consulado do Winnipeg, ainda continuamos a processar o bilhete de identidade. O bilhete de identidade é um documento muito importante para que possamos identificar o cidadão. O consul ou os funcionários consulares não poderão emitir nenhum documento em que seja necessária a informação deste documento, o bilhete de identidade. Portanto, é imperativo que todos os cidadãos portugueses ou aqueles que naturalizaram canadianos, mas que têm ainda assuntos com Portugal, tenham o bilhete de identidade em dia. Outro documento de identificação que é mais utilizado como documento de viagem é o passaporte português. Portugal já há cerca de 10 anos tem o passaporte eletrónico. Portanto, temos um sistema biométrico de pedidos de passaporte. É uma tecnologia avançada que já não requer o preenchimento de pedidos de passaporte. O processo é feito através desta máquina, que está ligada a Lisboa, através da internet, e colhemos os dados do utente através desta máquina, como exemplo, fotografia, assinatura e impressão digital. É enviado para Lisboa e o passaporte é emitido de imediato. Portanto, Portugal aderiu a esta tecnologia, que é uma tecnologia biométrica, onde este passaporte pode ser utilizado em vários tipos de fronteiras sem utilização do homem. Portanto, são máquinas eletrónicas onde o passaporte é introduzido numa máquina. Esta máquina lê as informações, lê a fisionomia da pessoa e a porta abre e assim o serviço de fronteiras é efetuado. Para ter o passaporte português, a portua eventualmente tem que ser cidadão nacional, tem que ter o bilhete de identidade ou o cartão de cidadão em dia e normalmente o pedido deste passaporte é feito em 4 a 5 dias úteis. Também temos modalidades de serviço de urgência de 2 dias. Portanto, todo aquele cidadão que queira viajar para qualquer parte do mundo poderá viajar com o passaporte eletrónico português. Para aquele que não tenha o documento de identificação em dia e que tenha que viajar de urgência para o nosso país, apenas para Portugal, podemos emitir um documento de viagem que poderá só ter ingresso em Portugal. Então acabamos de completar este primeiro segmento do consultório consular onde falamos da inscrição consular, o bilhete de identidade e o cartão de cidadão como documentos de identificação e o passaporte eletrónico português. O consulado está situado na Baixa da Cidade, no edifício Green Exchange, no 167 Lombard, quarto 908. Poderão contatar-nos através do telefone 204-943-8941 ou através do endereço eletrónico consport.mts.net. E aí E aí E aí E aí